Saudações amigos microempreendedores individuais de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tenha Renda, o canal contador do MEI. Hoje eu vou ensinar como comprovar a isenção de inscrição estadual do MEI. Vai ser um vídeo muito simples e rápido, baseado na dúvida de alguns inscritos do nosso canal que já precisaram deste documento. O que acontece gente, que os microempreendedores de alguns estados, como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, são isentos de inscrição estadual. Nesses estados, independentemente da atividade cadastrada, o MEI é isento, não tem o que fazer para obter inscrição. Muitas vezes instituições bancárias, fornecedores, entre outros, exigem que o MEI apresente algum documento que comprove que ele é isento da inscrição estadual. Infelizmente, o site do Sintegra não fornece este documento. Quando o MEI vai fazer a consulta, a maioria dos estados nem sequer exibam mensagem dizendo que ele é isento. Se exibisse, ele poderia tirar um print e usar isso aí como comprovante. Mas nem isso o Sintegra faz. Por esse motivo gente, vamos ensinar como fazer uma declaração de isenção de inscrição estadual do MEI. Mas antes de começar, eu peço que você deixe o seu like, clicando no joinha aqui embaixo do vídeo. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva, clicando nesse botão vermelho do lado esquerdo aqui do vídeo. Isso nos ajuda muito gente. Então, vamos lá. Acesse um navegador de internet de sua preferência, eu vou usar aqui o Firefox. Digite na barra de pesquisa o endereço do nosso site, www.tenharrenda.net. Lembrando que o endereço do site vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Venha aqui nessa página, Download Grátis. Vamos rolar para baixo, até encontrar esse link aqui, Declaração de Isenção de Inscrição Estadual. O que eu fiz? Eu criei uma minuta, um modelo de declaração, já para vocês baixarem e preencher de acordo com as suas necessidades. Vamos clicar aqui, ou então na figura aqui mesmo, tanto faz. O arquivo está no formato WinRAR, ele está compactado. Se você não tiver um WinRAR no seu computador, se você não tiver esse programa no seu computador, ele está disponível para baixar logo aqui embaixo, no nosso site mesmo, nessa página aqui mesmo. Vou só baixar ele aqui, vou selecionar a opção Download, clicar em OK. No caso do meu computador que eu posso escolher, eu configurei para escolher onde eu quero salvar, então vou escolher aqui na área de trabalho. O de vocês provavelmente já vai direto para a pasta chamada Downloads, se você estiver usando o Firefox. Quem não tem o programa WinRAR, ele está disponível aqui gratuitamente para vocês baixarem. Beleza gente, o arquivo está salvo aqui na minha área de trabalho. Eu vou clicar com o botão direito e vou extrair aqui. São dois arquivos, um em formato em PDF, que é uma dica aí para vocês que curtem o nosso canal. Eu sugiro que vocês cliquem e leiam depois. Nesse momento eu vou excluir ela, porque o que interessa para a gente nesse momento é esse arquivo aqui. Vou excluir aqui também o arquivo compactado. E vamos abrir. Está no formato Word, gente. Então vocês precisam ter o programa Microsoft Word para estar usando esse arquivo. Vamos dar um duplo clique. Maximizar aqui. Está aqui, gente. A declaração está aqui mastigada para vocês aí, o modelo. Vocês vão alterar os campos em vermelho, com o seu nome. Você vai preencher eu, fulano de tal, vai substituir aqui pelo seu nome. Brasileiro, natural, de ir na cidade onde você nasceu. O seu estado civil. Isso é uma profissão, que é microempresário. O seu RG, esse SSP barra MG, que é o órgão expedidor da sua identidade. Se você não tiver certeza de qual é o seu, deixo em branco, pode apagar isso aqui. No caso, SSP é Secretaria de Segurança Pública e barra MG de Minas Gerais. A maioria das identidades vai ser SSP. CPF, você coloca o número aí. Residente domiciliar da rua tal, você coloca a rua sua, barro, cidade. O proprietário da empresa, coloca aí a razão social da sua empresa ou o nome empresarial. Quem não souber a razão social ou o nome empresarial da empresa, a gente tem uma videoaula no canal que ensina como tirar o CCMEI, o certificado do microempreendedor, de condição de microempreendedor. O link para acessar a videoaula vai aparecer na sua tela, nos cards e também na descrição para você assistir a qualquer momento. Você vai colocar também o CNPJ da sua empresa, que também tem nesse cadastro que eu falei para vocês. E aqui vai estar a parte onde você declara, declara para todos os fins necessários e tal. Aí você vai substituir aqui do seu estado, o estado onde sua empresa está cadastrada. Vai substituir aqui também a cidade, a data e aqui o seu nome e pronto. Vai imprimir e vai entregar para a empresa ou para a pessoa, qualquer órgão que te solicitou o comprovante de isenção e inscrição estadual. Depois de imprimido e assinado, eu sugiro que você anexe a declaração, o certificado do CCMEI e também o cartão CNPJ e um xerox dos seus documentos pessoais. Quem não souber como obter o certificado do CCMEI e o cartão do CNPJ, o link está disponível na tela para vocês conferirem, nos cards e também na descrição do vídeo. Beleza gente? Eu espero que vocês tenham gostado, é uma videoaula muito rápida mesmo e muito simples. Eu já deixei aqui tudo prontinho para vocês, só vocês preencherem e substituírem aqui os dados aqui. Desejo a todos bons negócios, muita paz, saúde, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda. Tchau! 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 Tchau!